Ae, é o DJ Jonathan Souza SW4 The Boss Bosh, 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 Bosh Pia na gaiola que a favela tá mó paz Vai desce, vai desce, desce Ela tá demais Vai desce, vai desce, desce Ela tá demais Vai desce, vai desce, desce Ela tá demais Pode escolher quem é que mata a sua vontade Pode escolher quem é que mata a sua vontade Que é o de bigode infininho, ou de cavanhar Que é o de bigode infininho, ou de cavanhar Que é o de bigode infininho, ou de cavanhar Que é o de bigode infininho, ou de cavanhar Que é o de bigode infininho, ou de cavanhar Essa é a tropa de Goiânia e eu falo pra vocês Essa é a tropa de Goiânia e eu falo pra vocês Bumba, 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 fora o lance e vou tacar em todas vocês Aê, é o DJ Jonathan Souza Apoio, eu tô jofê e eu falo essa Apoio, eu tô jofê e eu falo pra vocês Obrigado.